A fábrica de calçado No Brand é o palco para a estreia da nova criação do Ensemble Fonseca Moreira, a Sinfonia do Calçado, uma homenagem a esta indústria tão importante no nosso concelho. Aqui no Temo da Sousa.pt revelamos os pormenores desta sinfonia e falamos também como esta indústria tradicional também pode acolher novas manifestações de arte. Para ver nas redes sociais e no Youtube do Temo da Sousa.pt e por ouvir em podcast no Spotify.